Fala meus irmãos caminhoneiros, bom dia, bom dia a todos. Olha, uma vitória muito importante do nosso setor, em parceria com todas as entidades, através da nossa audiência pública. Aí Tubarãozada, tá rolando a ação fim de semana premiado. É isso mesmo pessoal, por apenas 20 centavinhos, você vai concorrer a 60 mil reais em prêmios. O primeiro prêmio vai levar um PIX de 25 mil reais. O segundo prêmio vai levar um PIX de 15 mil reais. E o terceiro prêmio, um PIX de 10 mil reais. E tem mais 20 cotas, valendo 500 no PIX cada uma. O link pra você participar do nosso sorteio Não Ficar de Fora, tá fixado no primeiro comentário desse vídeo. Corre lá, clica no link, adquira a sua cota e tudo de bom! Aí Tubarãozada, rapaz, o senhor a todos. Lindão por cá novamente. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês que ele resolveu dar as caras, pessoal. Sabe de quem que eu tô falando? É, dele mesmo. Do caminhoneiro... Zé Trovão, pessoal! É! Ele conseguiu elaborar um projeto de lei aí, e parece que foi aprovado. Projeto de lei esse, pessoal, que vai beneficiar a categoria dos caminhoneiros. Eu vou mostrar o vídeo do Zé Trovão rapidamente pra vocês, e logo depois do vídeo, a gente vem debater em cima desse assunto. Cositivo, bora pro vídeo! Fala, meus irmãos caminhoneiros. Bom dia, bom dia a todos. Olha, uma vitória muito importante do nosso setor, em parceria com todas as entidades, através da nossa audiência pública, audiência que eu propus. Lutamos muito, inclusive junto ao nosso irmão caminhoneiro de Itajaí, o Patrola, junto com tantas outras entidades. Conseguimos barrar a sanha dos pneus importados. Os caras queriam cobrar mais de 36% de impostos em cima do pneu, que já é muito caro, né? A gente sabe que o caminhoneiro hoje usa mais o pneu importado por conta do valor, o nacional tá muito caro, e a gente precisa trabalhar, na verdade, pra que a gente consiga baixar mais os preços e baixar os preços dos importados. Temos uma longa jornada pela frente. Já aprovamos IPI zero, lá na Comissão de Aviação e Transporte, sobre o pneu para o caminhoneiro autônomo. E continuaremos lutando todos os dias. Vitória nossa, vitória do Brasil. Tá aí, vocês acabam de ver o vídeo aí do caminhoneiro Zé Trovão. É, pessoal. Alguns chamam ele aí de Zé Traque, Zé Faísca, Zé Chuvisco, né? Porque quem foi eleito aí, né, pessoal, com a bandeira da categoria dos caminhoneiros, e a gente pouco vê falar do Zé Trovão elaborando projetos de lei pra beneficiar a nossa categoria. E a gente precisa de deputado lá, pessoal, que é o poder legislativo que cria as leis, pra criar a lei pra beneficiar o caminhoneiro nas estradas, pra beneficiar o caminhoneiro na hora da compra de um caminhão novo, pra beneficiar o caminhoneiro na compra dos pneus, como é esse projeto de lei aí que ele acabou de falar. É, pessoal. E graças a Deus a gente tá vendo alguma coisinha, por mínima que seja, mas tá fazendo. Não é mesmo? Então, pessoal, eu vou falar por mim, particularmente, dos dois últimos vídeos que a gente colocou aqui no canal falando a respeito de pneu recapado. Teve um deputado aí, Capitão Augusto, que ele colocou aí, pessoal, um projeto de lei pra ser votado, pra proibir o pneu recapado no Brasil. Gente, onde já se viu isso? Tanta lei pra criar, pra beneficiar o caminhoneiro, ele vai mexer em pneu recapado, gente. Desde que eu me entendo por gente, pneu recapado sempre foi usado nos caminhões, sempre foi usado. Sem contar, pessoal, que as recapadoras de pneu geram mais de 50 mil empregos pelo Brasil afora. Imagina só, proibir o pneu recapado no Brasil, é 50 mil desempregado. É, muita gente, pessoal. Agora, esse projeto de lei do caminhoneiro de retrovão, pessoal, esse daí é benéfico, né? Esse é benéfico, por quê? Zerou os impostos sobre os pneus importados. É pouco, é pouco, mas já é alguma coisa, pessoal. O pneu importado hoje, os 12 pneus da minha carreta, a parte de trás, são 12 pneus, e ali fica pendurado dois step. São 14 pneus, pessoal. Todos eles são importados. Eu não consigo colocar pneu nacional na carreta. E eles vão aturados, mesmo tanto. Não dá pra você aproveitar a carcaça pra recapar, que é a coisa que o outro deputado tá querendo proibir, né? Porque, às vezes, a carcaça importada, ela não aguenta uma recapagem. Mas o pneu nacional, a carcaça, às vezes, você ainda consegue aproveitar. Mas lá na carreta, tá lá 12 pneus importadinhos, né? R$ 1.500,00 cada um, com nota fiscal, tudo certinho. Então, pessoal, fica metade do preço, porque um pneu nacional, eu falei pra vocês no outro vídeo, é de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00. Então, parabenizar o deputado Zé Trovão por esse projeto de lei, que diz ele que foi aprovado, né? Vão ver as próximas compras aí dos pneus importados, quanto é que a gente vai tá pagando. Gostaria que você, caminhoneiro, caminhoneira, familiar de caminhoneiro, ou você que tá assistindo esse vídeo, que acompanha nosso canal, deixasse aqui abaixo nos comentários, quanto você tem pagado num pneu importado de caminhão por aí? Aqui na carreta, a gente usa pneu 295, né, pessoal? Sem câmara. Eu não sei qual pneu que você usa, mas deixa aqui abaixo nos comentários, quanto você tem pagado nos pneus, e o que você achou desse projeto de lei aí do caminhoneiro Zé Trovão, pessoal. Galera, não se esqueça, tá rolando a nossa açãozinha, positivo, por apenas R$ 20 centavinhos, você vai concorrer no primeiro prêmio, R$ 25 mil, segundo prêmio, R$ 15 mil, terceiro prêmio, R$ 10 mil no PIX, sem contar que tem 20 cotas valendo quinhentão cada uma. Então não perca a oportunidade, o link pra você participar do nosso sorteio tá fixado no primeiro comentário desse vídeo. Corre lá, clica no link, adquira a sua cota, e tudo de bom! Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida, e até o próximo vídeo. E aí